Opa meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim mano, porque eu tô muito bem, também tô muito feliz cara E antes de começar esse vídeo aqui, eu quero falar umas palavrinhas em especial pro Flash Que cara, me deu uma força absurda que eu nunca imaginei Isso nem passava pela minha cabeça mano, só de ter uma aproximação com ele foi sensacional pra mim Até porque ele sempre foi uma grande inspiração pra mim Só tenho a agradecer a ele por tá acreditando em mim e ter me acolhido na família do tio moleque, na moral cara Mas sério mano, sou muito grato velho, por isso que você fez Flash E mano, muito obrigado mesmo mano, vai me faltar palavras pra te agradecer velho, tamo junto Mas enfim, quero agradecer também pelos 1k de inscritos mano Muito obrigado também a todo mundo que me mandou uma mensagenzinha me parabenizando pelos 1kzinho E mano, eu espero em vídeos muito fodas que cara mano, tô muito empolgado pra gravar e fazer vídeos aqui pro canal E tudo na melhor qualidade possível velho, eu vou dar meu máximo mano, pode esperar isso de mim velho Mas então mano, bora lá pro vídeo que tá muito foda velho Eu vou jogar com o timezinho do Flash que ele usa aí, main né, no Storm 4 E mano, nós vai acabar com os caras mano, só bora velho Bom meus lindos, tamo aqui já mano, vamo aqui pro combate online E mano, eu vou jogar partida pro jogador porque na moral, tô com muito sono, beleza Mano, não tô em condições de jogar ranked É isso mano, eu vou criar aqui a partidinha, vamo jogar com o timezinho do Flash mano E mano, acabar com a raça de quem entrar aqui velho Então vamo criar aqui mano, botar aqui, batir na equipe tá, cria exceção E quando entrar mano, eu vou mostrar aí pra vocês quem entrou mano Vou mostrar a nossa vítima de hoje aqui nesse joguinho mano, só bora Entrou o Bengadura aqui mano, o Bengadura, olha o link do cara velho Meu Deus do céu mano Tá, o timezinho do Flash mano, eu sei que ele usa o Sasukezinho da Leste aqui O Itachi, o Pen se eu não me engano E o Neji, desculpa, o Itachizinho aqui E o Nejizinho, cadê ele? Tá aqui, com a roupinha branca Então esse aqui é o timezinho do Flash mano, só bora velho Meu Deus do céu, tá, bora ver aqui se o cara jogar bem Bora aqui velho Nossa, tomei o Rasenga dele, beleza Beleza, beleza, beleza Chama o Neji aqui Toma pra lá, sai fora Vamo nele aqui agora Top 10 Ultimate Beleza, beleza, tomou o combinho Mano, nossa, não vou dar espaço pra esse cara Nossa, tomei Demorou sair o Caton do Itachi O cara, acho que vai me pegar desse jeito Beleza, vamos tacar um Ent nele aqui Beleza, dá uma carregadinha aqui no Chakra Ele vai querer entrar na Awakening Nem fuderam né Ah, deixei ele entrar Mas tá de boa, tá de boa Vem cá Minatinho Que? Caralho mano Caralho, eu não sabia que ele faz Raze Ai, tomei o Agarrão Nossa, eu mosquei, eu fiquei falando velho Mas tá de boa Vamo chamar o Itachi aqui, ó Toma Ui, chama o Chas aqui então Toma Nossa mano, é um Meu Deus, calma Beleza Beleza Ah, tomei o Rasenga dele Mas tá de boa, tá de boa Caralho mano É muito OP velho Beleza, acabou o Awakening dele Agora tá fudido comigo Bora, bora, bora Troca no Itachi, pelo amor de Deus Tá, chama o Nejizinho Joga ele pra longe aqui Ah Não queria matar mano Queria acertar o teammate Mas tá de boa velho Com o Neizinho aqui Nossa Deu bola de fogo totalmente errada Beleza Acertamos aqui o bolinho de fogo Bora aqui de Neji Ai, tomei o Rasenga de novo Nossa, que spam nojento Meu Deus do céu Tá, tá, tá Tá de boa Ai, sai fora Tá O que que tá acontecendo aqui velho Mano, tô muito perdido mano Meu Deus do céu Calma Mano, não tô conseguindo trocar Beleza Completar aqui o kombinho com o Itachi Recarregar aqui Dar um katum aqui Beleza Dar um katum aqui de novo Boa Jogando pra lá Vem Ah não, mano Cara, olha Moleque Mano, bora focar aqui Dar um rodadinho aqui Tô mexedorezinho Mas não tem problema Troca no Sasuke Beleza Tá, tá E é isso mano Pegou teammate Nossa, eu fiquei calado Tava muito concentrado Pra pegar isso O Tizinho aí O flechizinho gosta Mano Cê é louco Olha a vidinha do pai Nossa Será que mata? Será que mata velho? Eu acho que não vai matar né É, não matou Não matou Mas tá de boa Já dei bastante dano nele aqui Mano, só um taxinho aqui Já acaba com ele Valeu mano É isso mano GG Mano, primeira partidinha aqui Já deu bom velho O timezinho do flechizinho Cê é louco Muito forte mano Beleza mano Achei aqui um carinha Bora aqui pegar o timezinho Do flechizinho de novo Que é o Naruto Oh, o Narutinho Já fala Narutinho Cara, meu Deus do céu Ah, o Itachinho E o Nejizinho Da roupa branca mano Nossa mano Esse timinho aqui Tá forte velho Eu acho que ele usa esse né mano Eu não tô maluco Eu acho que ele usa esse time aí Se não tiver usado Me desculpa mano Realmente não sei Beleza O cara veio aqui com Nossa, ele é fã do Naruto mesmo Velho, olha o nome dele Naruto Zucraque Ele veio ali com Dois Narutinhos Eita Beleza Ele veio ali com Dois Narutinhos Um Sasquinho do clássico E é isso mano Meu Deus O cara é muito Mal substituído em Suriken Tô de brincadeira Ai Sasuke Beleza Beleza Ai Chamaram o Neste aqui Mas tá de boa Tomei Aí é foda Tomei a ult Velho Meu Deus do céu Tá, tá, tá Bora focar aqui mano Vou perdendo e fudendo Pra esse moleque aqui Só chama aqui no Itachi Logo ele pra lá Tá, pegamos aqui Ai Trocou Beleza Mano Que porra é essa Beleza, beleza Nossa Ele jogou o item em mim Velho Tá bom, tá bom Tiramos aqui Nosso Suportezinho do Itachinho O cara acha que vai fazer esse mim Velho Sério Beleza Pegamos aqui Sasquinho Ai Nossa Não consegui trocar no Itachi Mas tá de boa Ah não Eu dei agarrão Mas não foi velho Tá de boa Tá de boa Tá de boa Beleza, beleza Pegar aqui Ai Beleza Cortar o Jutsuzinho dele Tá Cortei a ult Tá de boa Já foi a Barre Storm dele Mano O que que tá acontecendo aqui Velho Chama o Sasuke aqui Dá o Katun aqui Beleza Tá de boa Agora aqui Bora pra cima dele Não vou deixar ele trocar Nossa O Rasenga do nada Que mano Que porra foi essa Tá de boa Tá de boa Vou deixar ele entrando na Oi Deixa Pra nós ver a raposinha Vem, vem moleque Vem moleque Toma a ultzinha do Itachi Espada Tutsuka Beleza Mano Eu vou fazer de novo Ganhei o round Meu Deus Que sujeira isso Beleza Bater aqui um pouquinho Agora Ah não Mano Eu substituí Cara Não foi a substituição Mas tá de boa Beleza Ah não deu Mano Eu tentei Tá ligado Cancelar o combo Moleque meu Deus do céu Pera aí Tá Tentar pegar ele aqui Agora de novo Vem cá cara Tá Troquei no energy Fiz pressão aqui Com o Sasquinha agora Vem 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 taxinha Nossa Continuei batendo ali No Sasquinha Mas tá beleza Ah não mano Qual foi Eu pulei o bagulho Ah mano Aí foda Mas tá de boa Entro no awakening de novo O cara é o Mano Fãzinho do narutinho Beleza Ai Nossa Ele é muito forte Mas tá de boa Sai pra lá Awakening de Naruto Meu Deus do céu É muito forte Mas tá de boa Tá Vamos tentar pegar ele aqui Velho Que ele tá sem Ai Mano Eu não quero matar ele Velho Ah mano Eu queria jogar mais com ele Velho Ah Me pegou no agarrão Filha Agora puto Velho Olha isso Velho O cara é sujo Mano Eu não esperava Sério mesmo Vou deixar ele brincar um pouquinho Aí toma Mano Eu só vou matar ele Só se for de ultimate Velho Eu não posso nem dar dash nele Que vai matar ele Velho Toma Nossa velho Eu queria matar ele de ultimate Mas beleza Velho É isso mano Duas partidinhas aqui Velho Nossa O timezinho do flash é bom Sem maldade Mas então foi esse o vídeo Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Beleza mano Se inscreve no canal se você assistiu até aqui Deixa seu like aí velho E mano Na moral velho Muito obrigado mano Agradecer novamente o flash Que mano Ele tá Tá tornando meu sonho impossível Velho Sério Isso que ele fez por mim Cara Não tenho palavras pra agradecer Beleza E é isso mano Muito obrigado Flashinho Mano Tamo junto rapaziada Espero vocês no próximo vídeo E é isso Falou É nóis Fui